O SBT está passando por mudanças em sua grade, e com isto, Silvio Santos resolveu retirar um dos programas mais famosos que a televisão brasileira pode ter visto nas tardes da emissora paulista. Cristiana Rocha perderá sua atração das tardes no SBT após a direção decidir que a atração Casos de Família não está rendendo como já rendeu em anos anteriores no canal de Silvio. Mesmo sendo lembrado por inúmeros telespectadores por algumas situações engraçadas, o programa terá mesmo o seu fim. A crise de audiência atingiu ao programa que nos últimos meses não chegou nem perto dos dois pontos nos índices do Ibope, deixando as concorrentes em seus respectivos horários sobressaírem sobre o programa. Sendo assim, Silvio decidiu por um fim. A apresentadora Cristiana Rocha, ex-comandante da atração de Silvio é bastante conhecida pelo programa que divertia o público de casa com muitos casos que às vezes pareciam até mentira, mas que não eram.